O que você acontece com a Olivié? Cara Olivié, bom nome e sim. Chegou a hora da verdade. Olá Paulo, como te escreves Olivié? Como te escrevo o Olivié? As pessoas em casa pensam que ele tem 2 metros de altura. Não tem. Não tem. Isto porquê? Porque todas aquelas fotos que já aparecem, no facebook, todas passaram pelo photoshop. Então, ele é um rapazinho com tipo um metro e meio de altura apenas, careca, apesar de ter cabelo nas fotos, mas é careca. Não pode. É verdade, é verdade. Mas de resto não há muito a dizer, é uma personagem que não tem muito que se lhe diga. Estou em choque, acredita. Como é a tua relação com o Olivier? É péssima. Com o Olivier é assim, felizmente só o apanho na volta à França, agora particularmente em 2014 já o comecei a apanhar na volta à Espanha e na volta à Itália e numa outra corrida de um dia, mas é um pesadelo autêntico. É um sonho insuportável. Felizmente, ele está do outro lado da cabine, porque isso foi uma coisa que eu pedi ao Luís Pizarra, que dentro da minha cabine só entra o Luís, mais ninguém. Principalmente o Olivier, isso está fora de questão. Mas porquê? Simplesmente é uma pessoa que eu não gosto de ter ao meu lado. É muito baixinho, redondinho, é uma pessoa que sinceramente nem sei o que é que faz na Eurosport, muito sinceramente. Boa que é aberto, estou eu. Como é que estás com o Olivier no mesmo estúdio que o Olivier vai dar em si ao final? É um pouco aquilo que eu digo, é um personagem que por vezes roça o ridículo. Felizmente existe um vidro que nos separa, que por vezes vocês em certos vídeos nos veem, mas como dá para perceber, só não há ali uma luta de boxe, porque realmente há a separação das cabines. Acho que eu e todos os espectadores estamos surpreendidos com estas declarações de Paulo Martins e tenho que perguntar, afinal de contas, qual é a melhor qualidade do Olivier? A melhor qualidade do Olivier? Assim, se me perguntasses qual eram as coisas más no Olivier, eram fáceis de responder. E essa também é facílima, porque ela não tem qualidades positivas, claro, que é a tua pergunta. Muito sinceramente não tenho nenhuma. Que eu conheça, zero. Uau! Então, como é ver o Olivier derrotado nos Juntos das Apostas? Tenho pena dela, mas ao mesmo tempo fico felicíssimo. Felicíssimo? É assim, e vocês nos vídeos que por vezes nós metemos no Facebook, quem nos segue, acreditem que tudo aquilo que vêem não é nada daquilo que depois posteriormente em off se passa. Porque andamos à porrada, discutimos, gritamos um com o outro, mas no dia seguinte, lá está, a cabine a separar-me novamente. Então, poderíamos dizer que o Olivier paga para parecer um bom rapaz nesses vídeos? Ele não paga, tem que se comportar em condições porque tem o boss, Luís Pissarra, que o mete na linha. Portanto, aquilo que nós dizemos que ele tem de fazer, ele faz, porque senão depois não aparece. Basicamente é isso. Caro Olivier, aí está a verdade. Obrigado a todos. Olivier, já sabes que tudo aquilo que eu digo é aquilo que se passa. Olá Olivier, como deves estar surpreendido com tudo aquilo que eu acabei de dizer sobre a tua pessoa. Como calculas, é mentira. E vais ter uma nova versão já de seguida, sobretudo aquilo que eu penso de ter. Até já. Caro Olivier, boa nome em si. Agora, a verdade das verdades por Paulo Martins sobre estas perguntas todas. Então, Paulo, como é que descreves o Olivier? Agora vai ser mesmo a verdade. O Olivier é uma pessoa extraordinária. E é impensável conseguir-se estar ao lado dele sem termos um pensamento positivo. É realmente uma pessoa muito divertida. Aquilo que vocês veem nos vídeos é ele em pessoa fora dos estúdios, dentro dos estúdios. Realmente, eu tenho o privilégio de ser amigo dele. E como é a tua relação com o Olivier? Muito boa. Tenho pena de nós não conseguirmos fazer tantas transmissões como fazemos atualmente. E, felizmente, de cada ano que vai passando, nós vamos tendo cada vez mais transmissões. Começámos apenas com Puntura. Já vamos fazendo as três voltas anuais juntos. Este ano vamos fazendo também em grande parte das clássicas. Para breve, Tour de Flandres com Olivier. Portanto, é uma boa notícia. E, portanto, vai sendo-se assim. E, realmente, é uma pessoa, como digo, extraordinária. Como é estar o Olivier no estúdio? Propriamente dito, ele está numa cabine, como eu dizia há pouco, na parte da mentira. Ele está numa cabine à parte. Mas estamos ligados, interligados pelo funcionamento de uma transmissão. Mas é extremamente agradável. Porque é daquelas pessoas que conseguem, naquelas partes mortas de uma transmissão, conseguem competir sempre alguma diversão e que vos faz rir. E, ao fim e ao cabo, em casa, muita gente gosta de também nos seguir, em parte. Porque tem o Olivier. E o Olivier, hoje em dia, é uma das caras da imagem do Aerosporne. É possível um dia ao Olivier... As perguntas já não é nenhuma das vozes faltas, mas é uma questão que acho que toda a gente lá em casa quer saber. Será possível um dia ao Olivier ser constante? Ou seja, fazer todas as provas que tu e o Luís fazem? Dificilmente vai acontecer, porque, como sabem, o Olivier não faz só ciclismo no Aerosporne. Faz futebol, particularmente futebol, com o Nuno Santos e também com o Gonçalo, que são outros dois grandes jornalistas que o Aerosporne tem, na parte de futebol e ciclismo. E, depois, a parte disso, o Olivier também tem outras atividades na parte jornalística e faz com que, realmente, ele não tenha tempo só para o ciclismo. Qual é que é a melhor qualidade do Olivier? Ele tem muitas. Muito sinceramente, há pouco eu disse como resposta, não tinha nada. Mas, é assim, ele tem 1,80m e muitos e, realmente, tem muita qualidade dentro daquele corpo. Mas a amizade, aquilo que eu sinto, realmente, de muita coisa que ele tem, a amizade, realmente, nota-se que é uma amizade pura. Eu sinto-a assim. Portanto, não acredito que me vai enganar no futuro. E como é que é ver o Olivier derrotado no jogo das apostas? Ah, isso é. Eu acho-me de alegria. Olivier, deixa-me desculpar, porque sabes que nós temos uma guerra eterna sobre isso. E, portanto, cada vez que o Olivier se espalha ao comprido, para mim, é como ganhar no Aero Milhões. E, portanto, ele fica terrivelmente desgostoso, porque ele chega a contratar pessoas em casa, como aconteceu no último Tour de França, todos os dias ele tinha alguém que lhe fazia as apostas, porque ele já não acreditava nele próprio. E eu confundi-o muitas das vezes, quando chegava ao Direto 10, 15 minutos antes, eu tinha o privilégio de o confundir. Eu começava a lhe dar nomes atrás de nomes, e ele chegava tão baralhado às apostas que metia os pés pelas mãos e voltava a errar. Mas um dia ele vai ganhar. E, portanto, no dia em que ele ganhar, ele já me disse que me vai pisar nesse dia. Espero que demore muito tempo, mas eu sei que um dia ele vai ganhar. Olivier, esta a tua resposta, e espero que continues com o Luís e com o Palmas, as nossas transmissões favoritas de ciclismo. Foi um prazer estar convosco durante toda esta tarde, e espero que possamos um dia voltar a repetir. Em seguida, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.